Música Estamos dando início a uma série de entrevistas com os candidatos da Prefeitura de São Paulo. Nós convidamos todos os candidatos, todos terão espaço para apresentar e expor suas propostas. E hoje nós estamos recebendo a candidata Soninha Francine, que concorre pela coligação Sinal Verde para São Paulo, que reúne o Partido Popular Socialista, que é o PPS, e também o Partido da Mobilização Nacional, que é o PMI. Soninha Francine é jornalista, tem 44 anos, foi candidata a vereadora e se elegeu em 2004 pelo PT. Em 2008 ela se candidatou à Prefeitura em São Paulo pelo PPS, foi subprefeita da Lapa entre 2009 e 2010. O candidato a vice-prefeito é o Lucas Albano, do PMN, ele tem 62 anos, ele se candidatou a senador em 2002, a deputado federal em 2006 e 2010, e também foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2008. Soninha, obrigada por participar, por estar aqui nesse nosso bate-papo. Em primeiro lugar, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre as suas prioridades administrativas. O que você pretende fazer inicialmente, assumir a Prefeitura, caso você seja eleita? Olha, como medidas estruturais, que são aquelas que demoram mais tempo para dar resultado, mas são decisivas, a gente tem que reorganizar a cidade para que não tenha esse abismo que tem hoje entre a periferia e o centro, que se traduzem muitas carências, mas uma delas é determinante na vida cotidiana, que é a distância entre casa e trabalho. Você tem hoje na região central muito mais postos de trabalho, uma atividade econômica muito mais aquecida, tanto é que durante o dia aqui é super movimentado e à noite é um deserto. Por quê? Porque volta todo mundo para a sua casa, que é bem longe daqui. A Prefeitura tem de se ocupar de quem tem menos renda, então ela tem de garantir, pela sua ação direta, da Coab, da Companhia de Habitação ou em parceria com o setor público, que haja imóveis mais baratos, mais modestos, mais em conta para esses milhões de pessoas que vêm aqui só para trabalhar e voltam para casa só para dormir. E ao mesmo tempo, incrementar a atividade econômica na periferia, porque muita gente mora e vai continuar morando em Guaianazes, até porque gosta do seu pedacinho de chão ali. Então lá também tem que ter mais oportunidades de emprego. Então isso é decisivo, eu vou terminar meu mandato e ainda não vou ter inaugurado grandes obras, né? Mas precisa fazer isso agora, mesmo que a gente só vá perceber o resultado disso colher os frutos daqui a 5, daqui a 10 anos. A Prefeitura tem de cuidar dos ônibus e com investimento muito menor e num prazo muito mais curto, você faz o sistema de ônibus funcionar muito melhor do que ele funciona hoje. Aí você tem emergência na educação, duas pelo menos, a vaga em creche. Se a Prefeitura não consegue oferecer vaga gratuita para todas as mães, não pode ser problema da mãe arrumar o dinheiro para pagar tem cuide. Se não tem a vaga gratuita, a Prefeitura tem de pagar a mensalidade de uma escola particular, tem de pagar o salário de uma babá, tem de pagar uma cuidadora. Não pode ter mãe que é atendida pelo serviço público e mãe que tem que se virar e pagar do próprio bolso. Outra emergência é a quantidade de gente com 5, 6, 7 anos de escolaridade que não sabe ler e escrever. Essa é uma tragédia que a gente tem que enfrentar. Chamem todos os esforços. O setor privado, o terceiro setor, os sindicatos, o MST, as igrejas, as pastorais, as ONGs, todo mundo junto, para ir no máximo dois anos, acabar com essa defasagem absurda que tem. Gente que já passou da idade de ser letrado, alfabetizado, que está na escola e a gente acha que eles vão conseguir aprender química, física, história, geografia, se eles não conseguiram ainda aprender a decifrar um texto e a se comunicar por escrito. E com relação, por exemplo, à valorização do trabalho do professor, não só de salário, mas enfim, da formação dele, o que você pretende fazer? Olha, começa do processo de seleção, acho que a gente tem que ser muito criterioso quando prepara as provas dos concursos públicos, para que não sejam só provas teóricas que avaliem o conhecimento do professor sobre a matéria, mas que tragam realmente desafios, nem que seja por escrito, mas que coloquem o professor diante, o candidato ao professor, diante de situações concretas que ele vai viver no dia a dia e que o avaliador veja com muito critério se realmente aquele professor está preparado para uma sala de aula, embora a preparação seja permanente. Tem que ter a preparação, tem que ter o estágio, antes de assumir uma aula tem que ter aquele período de regência, o professor já aprovado no concurso, já aprovado na seleção, ele passa um tempo acompanhando aulas de outros professores, depois quando ele realmente assume a sala de aula, ele tem supervisão, ele tem orientação com o coordenador pedagógico, ele compartilha as dificuldades dele ali e ele tem uma perspectiva na carreira. Então é a seleção, o preparo, a supervisão, o vencimento inicial justo e o projeto, a perspectiva de uma carreira em que ele vai ser recompensado quanto mais ele se dedicar, quanto mais o trabalho dele tiver resultado. Hoje um professor que trabalha em 30 horas semanais, no final do mês ele ganha mais ou menos R$ 1.950,00 de salário base. Você acha esse valor justo ou você tem ideias de quanto deveria ganhar um professor da rede municipal? Olha, eu acho que nenhum professor, nenhum trabalhador, para falar a verdade, mas o professor, especialmente, deveria ganhar menos de R$ 3.000,00, R$ 3.500,00, porque é o mínimo que uma pessoa precisa para ter condições de viver bem em uma cidade cara como São Paulo, inclusive. Então eu acho que esse seria um bom piso para um profissional da área da educação. E também, piso, o início do trabalho. Vocês vão falar um pouquinho sobre segurança. Soninho, quais são os seus planos para melhorar a segurança pública aqui da cidade de São Paulo? Bom, responsabilidade mínima, básica, alimentar da prefeitura é zeladoria. A gente tem que cuidar da cidade. A cidade não pode ser suja, depredada, não pode ter mato alto, lâmpada queimada, placa, torcida, orelhão vandalizado. Então, no mínimo, a prefeitura tem que manter a cidade limpa, organizada, acolhedora, porque se a cidade não respeita as pessoas, as pessoas não respeitam umas às outras. O lugar vandalizado, depredado, sujo, é um lugar em que você favorece a ocorrência de agressões e de violência de várias formas. Aí, tem que ter mais inteligência para integrar todas as ações de segurança, todas as informações. A subprefeitura tem algumas informações, a guarda civil tem outras, o conselho tutelar tem outras, a secretaria de assistente social, a polícia militar, a polícia civil, a CET, a SP Trans, e ninguém conversa direito. Você já tem um centro de gerenciamento de emergências que congrega, reúne algumas dessas informações. Mas é pouco. A gente precisa trabalhar muito mais em sintonia com todo mundo conversando ali no mesmo sistema, no mesmo sistema de rádio, no mesmo tablet, na mesma plataforma de internet. Então, zeladoria, urbanização, inteligência, integração e educação, trabalho e lazer como forma de promover um outro modo de vida que não seja violento. Você pretende, enfim, reforçar o efetivo da GCM já faz tanto tempo que não tem concurso? No caso de você ser eleita? Existem muitas áreas em que você precisa urgente de concurso, GCM é um deles, CT também, assim, sonho alarme. O efetivo hoje da CT de agentes que trabalham em campo, na rua, é minúsculo. Você tem, assim, 400 operadores na rua, 400 marronzinhos, como as pessoas conhecem, por turno na CT, numa cidade desse tamanho. É muito pouco. Então, GCM é uma outra área que, certamente, você precisa aumentar o efetivo. E uma coisa que vem acontecendo com a GCM desde que ela foi criada é que as funções dela foram se desvirtuando, entendeu? Ela passou a fiscalizar o comércio ambulante, se é regular ou se é irregular. Ela passou a atuar cada vez mais como uma força que atua na repressão da criminalidade. E não é esse o trabalho da GCM. Assim, eu já fui até beneficiada por uma ação da GCM que deteve e levou até a delegacia o ladrão que tinha me assaltado. Então, não é que a GCM não tem nada a ver com a repressão, a criminalidade, mas não é essa a sua função principal. Essa função principal da polícia. E por isso mesmo tem que ter uma inteligência muito grande nessa, né, uma sintonia entre a GCM e a polícia. Mas a GCM, a Guarda Civil é muito mais aquela que tem uma atuação comunitária, que estabelece relações com os comerciantes, com os moradores, com o diretor da escola, com o zelador da escola. Como em todas as outras carreiras, não adianta só você saber que no fim do mês vai cair um salário bom. Se nos outros 29 dias do mês você sofre com as suas condições de trabalho. Isso também tem que melhorar. O que você pretende fazer pensando aí no concurso público? A gente tem que prever a realização periódica de concursos públicos antes que os serviços vão ficando desatendidos. Então, na Sublapa, por exemplo, se olhava para a folha de funcionários, você via que alguns dos seus melhores funcionários estavam prestes a se aposentar e que não tinha reposição prevista. Então, você não pode só pensar em fazer o concurso quando já percebeu que está faltando gente. Você tem que se preparar para isso. Você sabe quantos anos as pessoas ainda têm de carreira? Então, regularmente você realiza novos concursos para manter o serviço público funcionando e, de preferência, para aumentar onde isso é necessário. O próprio processo de seleção tem que ser muito bem elaborado. As provas não podem ser simplesmente um vestibular de múltipla escolha em que uma pessoa que não tem a vocação para aquele serviço, na educação, na saúde, no atendimento ao público, talvez seja aprovada, embora ela não tenha realmente o que precisa ter. Então, o concurso, todos eles necessariamente têm de ter uma prova teórica, de conhecimento, é lógico, mas tem que ter alguma outra seleção para garantir que a pessoa está indo para a função adequada. Porque muita gente está infeliz no serviço público porque não é ali que ela queria estar. Depois de aprovado o concurso, também tem que ter aquela preparação. Como eu falei, não adianta passar no concurso, joga o professor lá na sala de aula, ó, boa sorte aí, seus alunos. Ou joga o médico lá, a enfermeira, no serviço de saúde. Ele tem que ser orientado. Ele tem que passar por um processo permanente de formação, de orientação, de supervisão. E o bom trabalho tem de ser reconhecido e o mau trabalho não pode ser tolerado. Tem que ser muito rigoroso, por exemplo, no período de experiência. Porque alguém passa no concurso, trabalha 90 dias e executa um péssimo trabalho, ele tem de ceder a vez para o próximo colocado do concurso. É injusto com todo mundo ele ser efetivado quando ele não provou que ele tem condições para isso. Então, a estabilidade tem de ser uma garantia para o Estado de que vai ter um corpo de funcionários que não depende da mudança de governo e uma garantia para o bom funcionário de que ele não vai ser dispensado injustamente. A estabilidade não pode ser uma muleta para o mau funcionário. Suninha, a gente já passou por uma série de assuntos, segurança pública, saúde, educação. A gente gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para a população. Olha, os candidatos todos a prefeito vão prometer melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o transporte, melhorar as condições de serviço do funcionário público. e eu vou dizer as mesmas coisas. O eleitor, na hora de escolher o seu candidato a prefeito ou a vereador, não pode acreditar só nas nossas palavras numa entrevista. Ah, eu gostei. Ela falou que vai melhorar a educação. E daí? Então, para escolher bem o seu candidato a vereador ou a prefeito, você tem que ter trabalho. Tem que examinar o que ele já fez na sua carreira, as funções públicas que ele já desempenhou, o que ele defendeu, no que ele foi competente, no que ele não foi e como ele diz que vai resolver determinados problemas. Dizer eu vou melhorar a educação, eu vou acabar com o déficit em creche. Todos nós falamos. Mas na prática, como? Como que o candidato diz que vai conseguir realizar isso? Então, faça isso comigo também e faça isso com todos os outros candidatos para que você tome uma decisão consciente, e não só, ah, eu votei nela porque ela é mulher, eu vou votar nele porque ele é simpático, ele é charmoso, ele apertou minha mão um dia. Escolher quem vai te representar no poder legislativo e no executivo é bem trabalhoso. A Folha Dirigida agradece a participação da Soninha e continue acompanhando as nossas próximas entrevistas. a escolha a escolha ao melhor a escolha a escolha a escolha Obrigado.